Com certeza, com esse carinha aqui, eu vou deixar o Zoro no chinelo. Nossa disputa pra ver quem conseguiu mais quilos de carne tá no papo. Pra ver quem conseguiu mais carne é, a vitória já é minha. É você, Zoro. É você, Sandy. A vitória já é minha. Tá maluco? Você perdeu! Olha aqui. O meu é muito maior que o seu. Como é? A disputa aqui é pra saber quem conseguiu mais toneladas de carne. Tá muito claro que o que eu caçei é muito mais pesado que o seu. Se você não sabe cozinhar, o que você tá falando? Essa caça aí é toda feita de osso e pele. E dá pra comer uma carne cheia de músculo igual a que você pegou? Se eu vou caçar um bicho tão grande que o seu não vai dar nem pro cheiro. Ah, é mesmo? Então fica olhando. Eu vou caçar um que você nunca nem em sonhos conseguiria caçar em toda sua vida. Tô legal. O tempo de caça vai ser até o vulcão entrar em erupção de novo. Até lá você tem que levar sua caça até o Going Mary. Combinado? Não tô nem aí. Pra mim tanto faz.